Música E aí galera conectada a Radiotec, eu sou Larissa Vasconcelos e estamos aqui com mais um Radiotec Entrevista. E no programa de hoje, nossa convidada é a Milane Damasceno. E já dando início a nossa entrevista, eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre você. Então Larissa, eu sou Milane Damasceno, como você disse, eu tenho 19 anos. Eu concluí o meu ensino básico aqui em Floriano todo. Eu fiz o ensino fundamental no Colégio das Irmãs, no Colégio Industrial e concluí o ensino médio no Instituto Federal Campos Floriano também. E foi lá que eu descobri, principalmente, o meu interesse para a leitura, que já era inato. Desde criança eu gostava muito. E foi lá também que eu realizei alguns eventos literários, participei do Grêmio, percebi a minha identificação com a profissão do meu pai, que é, ele trabalha no ramo da mecânica e da elétrica. Então eu fiz o curso técnico em eletromecânica e eu percebi que era uma coisa de família mesmo. Então foi muito importante para mim a minha formação dentro da cidade e foi tudo como planejado. Então a formação acadêmica dos seus pais influenciou na escolha pelo seu curso técnico? Com certeza. A minha mãe é professora, então foi dela que eu herdei muito do que eu carrego até hoje, a habilidade de leitura, a habilidade de conseguir falar para muitas pessoas sem ficar tremendo, ficar bombeando. Eu herdei muito isso dela. E do meu pai eu herdei principalmente o gosto pela área da mecânica, que é o que eu pretendo seguir no curso superior. Então, no seu ensino médio, você estudou no instituto. Você sentiu dificuldade de se adaptar ao local? Não, porque mais ou menos. Sempre é ruim, né? Você entrar em um lugar novo, uma experiência nova, um mundo novo, de certa forma. Ainda mais no instituto, que tem todo um leque de coisas que você pode seguir. Mas, no primeiro ano que eu entrei lá, foi também o início do projeto de acolhimento ao ingressante. Então, não só a coordenação, como toda a instituição, mas os veteranos também, quando acabou esse programa, foram muito receptivos conosco. Então, eu não tive muita dificuldade de me adaptar lá. Bem, e desde pequena você disse que tem a prática da leitura. E eu gostaria de saber de onde que surgiu o teu interesse em ler. Eu não lembro exatamente quando, mas eu lembro que no meu berço eu já lia, sabe? Eu fui uma pessoa que aprendeu a ler muito rápido. Então, como a minha mãe tinha muitos livros, porque ela era professora, eu só fui ganhando gosto pela leitura. Depois eu comecei a participar de blogs e eventos em outras cidades. Eu comecei a trazer isso aqui para Floriano também. Então, foi uma coisa que foi muito naturalmente. Mas eu acho que a capacidade dos livros de te levar para outro lugar e de te melhorar as condições de vida que você tem, com certeza, foi o que me fez criar o maior gosto pela leitura. E por ter participado do Grêmio e ter feito três eventos literários, qual a importância desses eventos para a instituição? Larissa, na instituição você nem sabe quem são os leitores, porque dificilmente você vai conseguir identificar quem é um grande leitor em ascensão, só olhando para o rostinho. Mas lá, às vezes, eu passava na sala falando dos eventos e todo mundo, nossa, vai ter um evento literário aqui na escola, que legal. Então, você ia percebendo. As pessoas que gostavam de ler criavam uma comunidade entre elas. Então, você via as amizades literárias surgindo naqueles eventos. Então, foi algo muito enriquecedor, com certeza. E antes de você participar do Grêmio, de onde que surgiu o interesse, a ideia de montar uma chapa? Eu ainda lembro que eu fazia o segundo ano do meu integrado e bateram na porta da minha sala e me chamaram. Aí disseram assim, Milante, você quer ser coordenadora de cultura do Grêmio? Eu disse, o quê? Grêmio? Eu não sabia nem o que era um Grêmio direito. Então, foi um convite dos meus amigos, aliás, muito politizados e que eu devo muito a eles. E foi isso, foi um convite deles, foi uma organização deles, mas que eu acabei abraçando e fui à frente também. Cheguei à presidência depois em outra eleição. Então, foi algo muito natural e foi um convite, sim, que eu abracei dos meus amigos. E ao decorrer da gestão, você encontrou alguma dificuldade? Sempre tem, né? Porque nos colégios federais nós conhecemos bem essa realidade e tem muita burocracia. Então, eu acho que para você ter que pegar, não sei, uma quadra, você tinha que fazer mil e um ofícios. Então, eu acho que a burocracia foi o maior empecilho nas duas gestões que eu participei. Mas a instituição como um todo, as coordenações, a direção, eles sempre facilitaram muito o trabalho do Grêmio na realidade. Então, eles abraçavam muito o Grêmio e incluía a nossa participação sempre nos eventos da escola. Então, por ter participado do Grêmio, ter vivido essa experiência, gostaria que você me falasse qual a importância para o aluno participar desse grupo. Olha, foi no Grêmio que eu me formei enquanto ser político. Antes, eu não fazia ideia do que era esquerda e direita, eu não fazia ideia do que era um movimento estudantil construído de verdade. Eu ainda não era feminista. Então, você pode perceber que toda essa minha formação enquanto ser política, ela aconteceu dentro do Grêmio. Foi viajando para eventos em outras cidades, representei muito a FENET como um todo, que é parte da UBS, de certa forma. E foi ali naqueles eventos, conhecendo outras pessoas que, de certa forma, eu me tornei um ser mais consciente da minha posição dentro da sociedade, de certa forma. Então, participar de um Grêmio, não é só você estar ali, organizar uns eventos e tudo, é você se formar também, de certa forma. E após a posse, tudo sai como planejado? Não, não saiu. Justamente porque eu falei, comentei sobre a burocracia que acontece e, às vezes, a gente faz todo um plano de gestão e chega lá, não sai tudo direito, até por conta do próprio calendário acadêmico da escola. Mas a gente teve muito danço, muito jogo de cintura, teve muito apoio e teve muita amizade dentro do Grêmio para que tudo saísse, mais ou menos, como planejado. Então, por ter o horário acadêmico bem cheio, eu gostaria de saber um pouco como que foi a tua preparação para o Enem. A minha preparação para o Enem, como eu sabia que eu queria uma engenharia que, de certa forma, tem uma nota alta, eu me preparei bastante, eu estudei muito, eu estudei por livros, guia do estudante, estudei pelo Descomplica, eu não fiz cursinho presencial. Mas, assim, foi um ano de muitas abdicações, sabe? Eu deixei de sair um pouco, eu gosto muito de viajar, deixei de viajar, tive que sair do Grêmio. Então, foi um ano que eu tive que realmente focar naquilo para poder dar certo. Estou aguardando o resultado. E agora, eu queria que você dissesse quais são os seus planos futuros. Bom, os meus planos futuros estão, de certa forma, na mão do MEC. Onde eu for estudar, eu vou ver mais ou menos como é que vai ser a minha vida no próximo ano. Mas, o meu plano é fazer engenharia mecatrônica, concluir o curso, continuar participando do máximo de atividades acadêmicas que eu puder, porque é algo que eu realmente gosto. E viajar bastante, que é o que eu mais gosto de fazer, ler bastante, conhecer muita gente. Acho que é isso. Bom, galera, e agora a gente vai para um bate-bola, que é um jogo de perguntas e respostas rápidas. Um lugar? São Paulo. Uma comida? Pudim de leite. Um autor? Jorge Amado. Um desejo? Passar na Enem, eu acho. Bom, galera, esse foi mais um Radiotec Entrevista. Não se esqueçam de curtir, dizer o que achou nos comentários, se inscrever no canal e acompanhar a rádio nas redes sociais que vão estar aqui na descrição. Obrigada pela presença, Milane. E é isso aí. Radiotec, você conectado ao conhecimento. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri